Vamos começar falando sobre o sorteio da Copa do Brasil, o Atlético Flamengo jogaço, hein Alê? Ô, tá louco, isso aí é histórico, né? Hum? Maravilhoso, uma final dos sonhos. E a primeira decisão da Arena MRV, né, cara? É. Primeira, primeira grande competição que o Galo tem oportunidade de levantar o caneco no seu estádio. E aí vai vai criando laços, né, ô João? Porque no começo tudo é novidade, né? Não tem como, né? A identificação com o Mineirão é natural, aí o time vai conquistando vitórias e agora tem a oportunidade de conquistar o seu primeiro título. Esse jogo de terça-feira, ô João, contra o River Plate, também foi uma marca histórica, não tô falando só do placar e de encaminhar a classificação, tô falando de tudo que o torcedor viveu lá na Arena MRV, foi impactante. Era um estádio do Galo, com a cara do Galo, com a cara da massa atleticana. O Atlético, terça-feira, estava em casa. Isso. Eu, eu, eu hoje queria dar dois recados, daqui a pouquinho vou falar um do Cruzeiro, mas vou abrir com esse do Atlético. Eu acho que o torcedor precisa começar a entender que é preciso que ele tenha paciência. As coisas não são feitas num dia. O Atlético fez um equipamento belíssimo, um estádio de um bilhão de reais, um dos mais modernos do Brasil e do mundo. Tava tudo ruim, nada prestava. Ô gente, gente, quem já comprou uma casa, quem já construiu uma casa, quem já comprou um apartamento, construiu, ou até mesmo quem já alugou e teve que mudar pra lá, sabe que a primeira semana, o primeiro mês é tudo complicado, né? Difícil. É, o móvel não chegou, é, o, a cortina não tá instalada. Aca pouco tem que fazer uma reforma. Você ainda não sabe como é que funciona direito o bairro que você tá morando ali. É. Mas depois de um ano tá tudo adaptado, tá tudo funcionando, cê já conhece a melhor padaria, o melhor restaurante, já ficou amigo do taxista do ponto, a cortina já tá instalada, a cama já chegou. E a casa é tua, né? A casa é tua e cê tá apaixonado com ela. É. A turma queria que a arena estivesse pronta, funcionando, com tudo bem, com toda a operação, com a sinergia, com a interação, em uma semana isso não existe. No jogo exibição, já queria. E pior, o atleticano ainda permitiu cair em pilha. Que é da natural provocação política. Do do futebol, né? Assim, é um jogando contra o outro, é um brigando com o outro ali, isso é do futebol, mas poxa, o atleta tem sua casa, cara. O tá louco. Sabe, a arena MRV é um estádio belíssimo, maravilhoso, o galo tá rachando de ganhar dinheiro no estádio. Nossa. Rachando de ganhar. Quais foram os números desse jogo? Pois é, destaque lá no portal Itatiai Sport, com o jogo de terça-feira contra o River Plate, o galo alcançou a marca de oitenta e quatro por cento de eficiência em termos de arrecadação, somadas todas as despesas fixas que você tem num jogo. Quitando essas despesas, o que sobrou de lucro pro atlético, foi uma quantia absurda e foi um recorde, tá tudo explicado lá na matéria do Alexandre Simões e se você pensar que tivemos três jogos de semifinais, de competições como embol, o atlético bateu maior público, maior renda e essa eficiência em termos de arrecadação. Que até isso é uma evolução, porque no primeiro jogo cê bota mais segurança do que precisa, cê bota menos outra coisa do que precisa, cê vai aprendendo a operar, cara. Claro, lógico. Então, o atlético deixava mais da metade do dinheiro que ele ganhava pro Mineirão. Hoje, se o atlético tem uma renda de cinco milhões de reais, quatro ficam livres no bolso do atlético, cara. Imagina o que que é isso acumulado de seis meses, de um ano, de uma década. Nossa. Uma década. Que que isso vai fazer diferença na conta do atlético? Então, vamos parar de ser impacientes no futebol mineiro, tem gente séria hoje no Atlético e que vai colher fruto disso a médio e longo prazo, tem gente séria hoje no Cruzeiro que vai colher fruto disso de médio e longo prazo. Cruzeiro e Atlético não estão mais na mão de picareta, de vagabundo que sangrava o clube pra ganhar dinheiro. Uns agora já tá até denunciados no Ministério Público. Não é mais esse tipo de vagabundo que comanda o futebol mineiro. Então, tá na hora de entender isso. Então, é gente séria, vão errar, vão acertar, vão contratar jogador bom, vão contratar jogador ruim, vão contratar técnico bom, ruim, vão perder mais campeonato que vão ganhar, porque é assim, ninguém ganha tudo, mas pô, gente, a perspectiva é muito boa a médio e longo prazo, né? Então, eh, o Atlético tá na final da Copa do Brasil, o Atlético está numa semifinal da Copa Libertadores, o Milito, que todo mundo batia, até eu vou olhar discretamente pra um amigo aqui à esquerda. E toda vez que ele fizer escolhas ruins, vou continuar batendo. Mas parou de fazer escolhas não, ele tá voando. Dei dez pro jogo do River, dei nota dez pra ele. Mas falta paciência às vezes, Ale, o cara tem que conhecer o futebol brasileiro, tem que conhecer a realidade. Mas a gente ajuda dando uns toques, né? Você deu bons toques, inclusive. Ele tava inventando muito no início. Algumas coisas ele não repetiu nunca mais. Ele tava inventando muito no início. E você tava certo. Agora, nós temos que mudar a cultura do futebol brasileiro de que o técnico fez cinco, seis jogos, não deu certo, você manda o cara embora. Nunca vai ter técnico que vai dar certo assim, cara. Verdade. O milito tinha que aprender a cultura, o milito tinha que aprender o idioma, o milito tinha que aprender como se comporta o jogador brasileiro, o milito tinha que aprender como é que a torcida do atlete, como é que a imprensa dele. Os adversários. Como é que são os adversários, como é que é o calendário brasileiro. O atlete teve paciência, o trabalho dele está começando a dar certo. Então, o mesmo que eu falei pra arena, que daqui hoje já é muito melhor do que era um ano atrás. E é muito pior do que será daqui a dois anos. Opa. O milito também. Hoje ele é muito melhor do que era três meses atrás, mas também é muito pior do que deve ser daqui a seis meses. É. Que é natural de ser humano. E ele é um cara inteligente, ele já é entender um montão de coisa que que não dá certo, outras coisas que dão certo e no momento mais importante da temporada que são a são esses jogos de mata-mata reta final dos campeonatos das copas e tá evoluindo e vai evoluir muito mais porque é um cara que entende muito de futebol e o principal, né, João? Ele conta com a simpatia dos jogadores. Jogadores entendem que ele é um cara trabalhador, que é um cara honesto e tá fazendo um grande trabalho, sem dúvida alguma. E conta com a com a simpatia da diretoria também. Também. No pior momento dele, eu falei aqui de uma conversa que tive, disse isso aqui no ar, no programa. Verdade. De uma conversa que eu tive com o Rafael Menin, falou o seguinte, não vamos trocar de técnico. Entendemos que ele tem as bases pra fazer um grande trabalho a longo prazo e o atlético acreditou, o atlético fez o contrário do que é o natural do futebol e vai por um caminho que dá certo. Então, pra torcer do galo, gente, tem que ter paciência. É. É, o atleta tem tudo pra ir na próxima década, ganhar muita coisa importante, crescer muito no cenário, é, ter paciência, né, gente? É, tem casos extremos, né, João? Por exemplo, eu vou citar um um aqui que é, que tá muito vivo, o do Fluminense, né? O Fluminense se não troca o treinador, hoje já estaria rebaixado pra série B. O, com o Mano Menezes, que não é nem um cara que eu simpatizo muito, mas que faz um trabalho correto, é o quinto melhor time do retorno. Então, o Fluminense hoje já tá no meio, no meio da tabela. Então, tem casos extremos. Evidentemente que não era o caso do Milito, né?